Boa tarde, como que vocês estão? Vocês estão bem? Agora eu tô passando aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês Falar de um assunto que muita gente já via me perguntando Que são os meus gastos atualizados, tá bem? Então eu vou passar tudo pra vocês aqui, fica de olho aí Antes de eu começar o vídeo, cara, eu queria pedir um apoio pra vocês também, beleza? Queria pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo no vídeo, tá bem? Compartilhar esse vídeo com mais pessoas Pra gente ajudar mais pessoas, cada vez mais, tá bem? Se inscreve aí no canal, tá bem? Não custa nada Se você conhece alguém que tá vindo pra Portugal Depois que passar esse vucu-vucu todo aí Clique em compartilhar e manda esse vídeo pra ela, tá bem? Que pode ajudar muito essa pessoa Tamo junto então, grande abraço Quinta historinha, já vou começar a passar tudo pra vocês Ah, mais um recadinho Eu vou aqui deixar aqui embaixo pra vocês o meu grupo no Telegram Pra galera que estiver vindo pra Portugal Quiser participar dos encontros de empreendedores Que acontecem de 15 em 15 dias Você entra nesse grupo aqui no Telegram E lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui, tá bem? Gente, eu vou começar pela minha renda Hoje, hoje eu pago 270 euros de renda Teve vídeo que eu postei aí um tempo atrás Que eu falei que eu pagava 300, outro pagava um pouco mais Outro pagava um pouco menos Mas hoje, hoje eu pago 270 Ah, Iago, se eu for pra Portugal eu vou conseguir um lugar igual eu sei Eu vou pagar desprezo também? Não sei dizer, tá bem? Dependendo do lugar que você for morar Você pode encontrar mais caro Você pode encontrar mais barato, tá bem? É o seguinte, dependendo do lugar que você for morar Onde você for entrar Você vai ter que dar um calção, entendeu? Então, arredonda aí 270 Você vai ter que dar mais um calção Então vai ficar mais 540 Que você tem que dar pra entrar pro local Entendeu? Mas eu vou falar aqui o meu lado Pra você ter uma noção Do quanto que eu gasto E pra você ver quanto que você vai gastar Quando você chegar aqui, tá bem? Coisa da renda É uma coisa que é muito, muito importante Ainda mais na hora que você estiver na correria Pra ir procurar trabalho Vai pra um lado e vai pro outro E aquele esquema todo Você precisa de um passe Senão você vai gastar muito dinheiro Comprando um bilhete de cada vez E hoje em dia o passe Ele tá a 40 euros Aonde você pode rodar Rodar toda a zona metropolitana de Lisboa Então com esse passe Você pode ir pra um lado e pro outro Então é bem top mesmo esse passe Então você vai pagar 40 euros mensais E já tá, entendeu? Você pode rodar pra um lado e pro outro E ficar à vontade pra correr atrás de trabalho Outra coisa que é super importante também Que, assim, já gastei menos Agora acho que eu tô gastando um pouco mais Porque eu acho que eu tô comendo muito na rua Em relação à comida, tá bem? Eu coloquei aqui 120 de comida que eu tô gastando Porque, assim, é mais ou menos isso É mais ou menos isso Porque, assim, tem o cartão da empresa Que é mais ou menos 100 euros 90 e poucos euros E depois ainda tem que inteirar mais um pouco Pra comprar, assim, quase no final do mês Eu tenho que inteirar mais um pouquinho Pra fazer a compra do mês inteiro, entendeu? Porque eu não compro tudo numa visada só Eu compro toda semana Eu compro um pouquinho Então geralmente na última semana O cartão já acabou E eu tenho que inteirar com dinheiro por fora Então eu coloquei aqui 120 euros Acho que eu tô gastando muito com comida Então eu quero reduzir isso Tá bem resumido Tá bem fácil de vocês entenderem, entendeu? Então, assim, é só você bater o olho E ter uma noção do que você vai gastar Quando você chegar aqui Não tô falando que vai ser só isso Mas dependendo se você vem com família Ou se você vem sozinho Porque, assim, eu vivo sozinho Então eu gasto pouco, entendeu? Sozinho, entre aspas, né? Eu divido a casa junto com a colega E eu gasto muito pouco Então, é isso Outra coisa também que é essencial E você tem que ter Não adianta chegar aqui E você continuar com o seu número do Brasil Seu telemóvelzinho do Brasil Não adianta Você tem que ter o número daqui Você tem que comprar um chip Fazer um plano de telemóvel daqui Que você vai gastar, assim Eu pago 15 euros, entendeu? Então, provavelmente, assim A média, assim, é 15, 20 euros Que você vai gastar com o telemóvel aí Entendeu? Fazer um plano de ligação Mensagem, internet Essas coisas todas Eu não gosto muito de enrolação Eu tô indo muito direto ao ponto aqui Então, só pra resumir Cara, a renda 270 euros O passe 40 euros Telemóvel Plano de telemóvel 15 euros E comida 100 euros E eu, lembrando o quê? Eu gasto pouco, gente Eu não gasto muito Só que a comida que eu tô Ultrapassando um pouquinho, assim Tem alguns outros gastos também Por causa das minhas formações que eu faço Algum curso que eu faço Não sei o quê Que não tem por que entrar aqui Que você vai chegar aqui Você já não vai fazer isso direto Mas, pra já O meu gasto por baixo aqui É 445 euros Entendeu? Isso é só pra você ter uma noção De mais ou menos Quanto que você vai gastar Quando você estiver Vindo pra cá No começo Estão só de você pensar Se você quer economizar Se você quer gastar muito No começo Se você quer ficar num quarto sozinho Se você quer ficar num quarto compartilhado E isso conta muito, cara Quando eu cheguei aqui Eu dividi quarto Com muitas pessoas Entendeu? Mas qual é a maneira de economizar Hoje em dia não Mas No começo é muito complicado A gente tem que segurar a onda E até As coisas evoluindo A gente conseguir as coisas que a gente quer Tá bem? Galera Fica assim então Tamo junto Grande abraço Então aguardo o próximo vídeo aí E agora eu tô vindo a todos Por favor Tamo junto